Da série projetinhos fáceis e rápidos na bordadeira Hoje eu trago pra vocês, vou mostrar o que eu tenho feito muito no meu ateliê Compartilhar com você, te dar essa dica Eu trago pra você hoje esse porta-fone de ouvido Super fácil e muito rápido de fazer Quer aprender? Fica até o final comigo Olá, oncinhas! Eu sou a Cristina Castanheira Seja bem-vinda ao Ateliê Toca da Onze A peça que você vai aprender hoje é esse porta-fones de ouvido Muito fácil, muito rápido de fazer Só falta colocar aqui um botãozinho Rita, que não deu tempo ainda Eu espero muito que vocês gostem Vamos ao passo a passo? Bom pessoal, vamos ao material Você vai precisar de um bastidor 13x18 já Com entretela rasgável Vai precisar do tecido principal São dois cortes Um de 13x22 E um de 19x13 Então os dois aqui, ó 13x22 19x13 Ainda no 19x13 Você vai precisar do tamanho do forro Tá? Então você vai cortar no 19x13 Uma vez no principal Uma vez no forro E uma vez no feltro Então 19x13 Uma no principal Uma no forro E uma no feltro Logo em seguida Você vai precisar De uma vez no feltro De 11x13 Que tá cortadinho aqui O feltro que você tiver, tá? Eu escolhi esse amarelo Porque eu quero acabar com esse feltro feio Vamos lá Vamos pra bordadeira Bem pessoal A matriz é essa daqui, ó Ela vai aparecer assim pra você Pra começar a gente vai pedir pra ela Deixa eu só definir aqui Vou pra bordar Agora foi A primeira vez Ela vai fazer a marcação No seu bastidor Fez a marcação Nós vamos tirar o bastidor da máquina E vamos colocar o feltro Aqui está meu bastidor Então eu vou virar a peça pra trás E vou colocar o meu feltro aqui E vou colar umas fitas Umas fita crepe aqui pra segurar esse feltro O feltro já tá grudado aqui A gente vira do outro lado E já aproveita Dá uma apertadinha aqui Pra fita crepe grudar melhor Então nós vamos colocar O tecido menor Ó São dois tecidos principais, certo? O tecido menor Nós vamos colocar aqui em cima E vamos voltar pra máquina Então eu coloquei o feltro por baixo E o tecido principal por cima Agora nós vamos passar uma costura Pra segurar os dois Siga-nos nas redes sociais Vou deixar o nome de todas elas Passando aqui na tela A próxima etapa da máquina, gente É um quilting Que ela faz Prendendo então O tecido principal Com o feltro embaixo Agora vai rolar na telinha Alguns dos comentários De nossas oncinhas Deixe nos comentários De que cidade ou país Você está nos assistindo Pra você aparecer aqui também Para a próxima Etapa Nós vamos pegar Aquele tecido maior Vamos dobrar ao meio E vincar Passa a unha aqui assim Ele dá uma vincadinha E tem aquele feltro menor Nós vamos encaixá-lo aqui Ó Então eu dobrei o tecido maior Coloquei o feltro menor dentro E nós vamos voltar pra máquina Eu vou colocar essa peça Que eu dobrei aqui Virada com a dobra pra cima Ó Dobra pra cima E as pontas pra baixo É importante colocar Passando um pouquinho Dessa costura aqui, ó Passando um pouquinho Dessa costura Tá E ela vai então Passar uma costura Marcando tudo isso E a última etapa A gente põe o forro Com o direito virado pra baixo Ajeita direitinho aqui E ela vai fazer a última costura Arrebento a minha linha Se eu continuar bordando daqui Da onde ela parou Percebe que vai ficar um pedaço Sem bordar Eu voltei um pouquinho E vamos continuar Pronto Ficou essa aberturinha E a nossa parte na bordadeira Já acabou Alguns momentos depois Nós vamos então Tirar do bastidor Tirar a entretela E vamos cortar em volta É a forma com que eu faço Essa peça Pode ser que tenha gente Que faça de outra forma É a forma com que eu faço Você vai ver Que delícia Que é Ver pronta A pecinha Só quero deixar claro Gente Que essa ideia Não é minha A matriz Não é minha A matriz É da Banca das Artesãs Eu não vou disponibilizar Essa matriz Se vocês tiverem interesse Procura lá As meninas Da Banca das Artesãs Que foi de lá Que eu consegui a matriz Foi com elas Aí nós vamos Desvirar a peça Desvirar-se a jeito A costura Vai dar a impressão Que você errou alguma coisa Porque tá aqui o bolso Né? Se você quiser Você pode dar uns pontinhos A mão aqui Ou passar uma cola Eu não faço nenhuma coisa Nem outra Porque não aparece Tá? E não faz nenhuma diferença Então aí Agora eu desviro Essa parte aqui Coloco pra dentro Terminou de virar Vai no ferro Dá uma sentada Na costura E aí a gente Dobra aqui E coloca um botãozinho Rita Aqui nessa parte E este é o nosso Porta-fone de ouvido A peça que nós fizemos hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu quero deixar claro Que essa matriz Não é minha É da Banca das Artesãs E vocês se interessarem Podem entrar em contato Com elas Eu quis trazer pra vocês A ideia Como eu faço E queria também Dar uma dica pra vocês De peça rápida E super vendável Essa foi a dica de hoje Se você é novo no canal Se inscreva Ativa o sininho Que a gente vai estar Sempre postando Ideias novas Para a bordadeira Para principiantes Vamos deixar aqui Todas as nossas redes sociais Se você quer fazer parte Do grupo Da Toca da Onça No Facebook É só você entrar lá Sempre que nós postarmos Algum projeto Que seja grátis Nós vamos colocar lá Os moldes As dicas E lá nós estamos Sempre trocando figurinhas Pra você participar Você tem que responder As perguntas iniciais E ser bem participativo Eu espero você Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau